Olha meu amigo, é você Eu não gosto de ver você sofrendo assim O amor chega e pega pra valer Dois demais, tá doendo em mim Muitas vezes você se esconde E é difícil um pro amigo te ajudar Mas será que nessa ida vai me ajudar? Ou será que nessa busca vai lhe fazer voltar Os versos de quem te ama E eu vou te ajudar Mas às vezes você se esconde Esperando um bom motivo pra te animar Mas será que nessa busca vai lhe ajudar A se ser um grande amor que se foi E não mais vai voltar Olha meu amor, é você Eu não gosto de ver você sofrendo assim Seu amor chegou e foi pra valer Dois demais Bom dia mais pra mim Muitas vezes você se esconde E é difícil um pro amigo te ajudar Mas será que nessa busca vai lhe ajudar Ou será que nessa busca vai lhe fazer voltar Ou será que nessa busca vai lhe ajudar Ou será que nessa busca vai lhe ajudar E é difícil um pro amigo te ajudar E é difícil um pro amigo te ajudar Flow Boa noite Te o meu pro amigo te ajudar Porque desciação Mas se ench machucar Si nuovo